Continuando aí com a nossa imersão FUVEST, agora chegamos em 2019, 2019 primeira fase FUVEST é um vídeo que está aí numa playlist da imersão FUVEST, onde eu analiso as provas de 2003 até 2022 e depois tem mais dois vídeos aí que a gente vai trabalhar questões parecidas que eu vou mostrar para você, FUVEST, FUVEST, FUVEST e outros vestibulares e por fim uma terceira parte onde a gente vai trabalhar os assuntos, fazer uma seleção desses assuntos que mais caíram ao longo desses 20 anos e por fim eu vou passar várias dicas muito legais para você se preparar para você fazer a prova também lá naquele dia, naquele fatídico dia. Vamos lá então 2019? Olha, já deixa seu like e se inscreva se não for inscrito. Em 2019 caiu aí na primeira questão da prova um probleminha do filho e da filha, irmãs, irmãos, tem que montar, inclusive essa questão caiu, vou mostrar lá na parte de questões parecidas, ela também caiu na Unicamp igualzinho no ano seguinte, aqui está 2019, na Unicamp 2020 caiu igual, o pessoal que estuda para a Unicamp tem que estudar com FUVEST, tem que treinar FUVEST, cara, tem que treinar FUVEST e o pessoal da FUVEST treinar com Unicamp também, claro, claro, são vestibulares que apresentam os mesmos assuntos que caem e algumas questões são bem parecidas também, tá, então vale a pena estudar com um e com outro, é por isso que no curso de revisão da primeira fase eu coloquei Unicamp e FUVEST no mesmo curso, vá, mesmo que você não vá fazer, vou repetir, treine, tá, não se prenda apenas questão de um único vestibular, tá aí, função composta, mais uma de função composta, aparecendo bastante na primeira fase, né, tá aí também outra de função composta, função de segundo grau, anotou, né, cai bastante função do primeiro, segundo grau, tá, e aqui é, inclusive a gente tem uma questão que ele fala, é, que, de uma reta Y igual a 2, na geometria analítica a gente analisa essas retas aí, como elas são, Y igual a 2 é uma reta paralela ao eixo X, ela passa no Y igual a 2, assim, ó, paralela ao eixo X, se a gente olhasse com os olhos da álgebra, seria uma função constante, F de X igual a 2, é uma função constante, tem um gráfico paralelo ao eixo X passando ali no Y igual a 2, justamente, análise de gráfico e interpretação, essa questão, essa questão, ela não é difícil, você lê com calma aqui, você consegue interpretar o gráfico, muito estilo Enem, muito, muito, muito estilo Enem, essa questão, inclusive, eu falo isso, tô falando ao longo dos vídeos, cara, você vai estudar, você vai fazer Enem e outro vestibular, compensa você fazer um curso que trabalha com questões, trabalha com foco em vestibulares tradicionais, paulistas, por exemplo, que aí você estuda pro Enem também, claro, pra quem vai fazer Enem, compensa resolver essa questão pra treinar, tá, que é bem parecido com a questão do Enem, e aqui é uma questão de PG, inclusive, muito interessante, que a gente vai colocando uma pilha de folhas, né, e ele dá a espessura de cada folha, ó, 0,1 milímetro de espessura, aí ele vai fazendo assim, ele coloca uma folha na primeira vez, em cada uma das vezes seguintes, coloca tantas quantas que já houveram sido colocadas anteriormente, ou seja, na primeira vez ele coloca uma, depois ele coloca mais uma, né, porque só tem uma no anterior, aí depois, a partir daí, ele vai fazendo assim, tem duas, ele vai colocar mais duas, aí tem quatro, vai colocar mais quatro, e assim vai, aí vai virar uma PG, de razão 2, vai ficar 1, 2, 4, 8, 16, 32, vai embora. Aí ele pede, ó, depois de 33 dessas operações, qual a altura da pilha terá uma ordem de grandeza? Olha, a altura de um poste, a altura de um prédio de trem, muito interessante, né? Aí depois a gente pega o último termo dessa PG, porque na primeira, ó, 1, aí depois 2, aí 4, tá vendo? Esse termo, que seria tipo o terceiro termo, que é o 4, ele já é a soma, né, dos outros dois, então, por isso que você pode pegar só o trigésimo terceiro termo aí. Paralelepípedo, volume, pensou volume, pensou? A área da base vezes a altura, formou bico, dividiu por 3, paralelepípedo não forma bico, ó, aqui, ó, tipo um paralelepípedo, ó, a área da base, que é a área de um retângulo, vezes a altura, dá o volume, hein? E aqui é uma escada, e tem vários paralelepípedos aqui, a gente tem que contar, calcular 1 e multiplicar pela quantidade. Só passar retas aqui, ó, com a régua, você já enxerga quantos tem na escada. Área do trapézio, aqui a gente tem um trapézio, ó, a B é paralela a CD, então é um quadrilátero com dois lados paralelos, é um trapézio. Todo quadrilátero que tem dois lados paralelos, já é um trapézio. Aí ele pede a área dessa lona que vai ser colocada aqui nos prédios, ó. Então, área, né, área é muito importante saber pra FUVEST, não só FUVEST, né? Equação logarítmica, tá aqui, é uma equação logarítmica, tá vendo, ó? Tem um log aqui na base 2, um log na base 2, e aqui o menos meio, a gente tem que deixar log de um lado, log do outro, pra poder resolver essa equação. Todo número você pode passar pra um log, e como é base 2, tem que deixar na base 2. Aqui, pra gente poder aplicar propriedade, tá? Só um exemplo, ó, se você quiser deixar, fazer um 3, virar um log na base 2. Número 3, virar um log na base 2. Você faz assim, você coloca log de 2 na base 2, que é 1, né? Log de 2 na base 2, aí no 2 do logaritmando, você põe elevado a 3. Aí fica 3. Vou repetir. O número 3, ele é igual ao log de 2 na base 2, só que aí no 2 do logaritmando, você coloca o expoente. Então, fica log de 2 ao cubo na base 2, vira 2, vira 3, aliás. Log de 2 ao cubo na base 2, vai dar 3, tá bom? Que é basicamente o log de 8 na base 2, concorda que 2 ao cubo é 8? Então, aí você consegue deixar tudo log e usar propriedade. Essa questão, ela tá aí no canal, ela é difícil. É uma questão difícil que caiu em 2019. Porque você tem que imaginar esse triângulo retângulo girando e formando um caminho aqui, que vai dar um arco, né? Caminho que o vértice B vai fazendo. Assim, ó. E ele pede qual é justamente o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B. Vai dar um arco, dou mais de um arco aí, pra calcular. Aí você tem que somar depois. E comprimento de arco ou comprimento de circunferência cai muito no Enem, tem que saber pra vários vestibulares, inclusive a FUVEST, comprimento de arco. Calcular só um arco e calcular o comprimento da circunferência, tá? Probabilidade. Anotou, né? Aí caindo de novo. Reta e parábola na geometria analítica. Olha, aqui eu não coube, tá? A alternativa C, tá vendo? Só tá A, B, D e I. Mas, já dá pra enxergar, ó, que aqui é praticamente uma parábola de concavidade pra cima, aqui concavidade pra baixo. É uma questão contextual, aquele estilo de questão que fica no final da prova, que trabalha também interdisciplinar, né? Que ela é interdisciplinar. Aqui é praticamente uma reta decrescente. Então aí você pensa nisso pra resolver essa questão. Beleza, 2019? Vai comentando aí, tá? Aí abaixo do vídeo. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar a playlist aonde estão todos os vídeos da imersão FUVEST aí, tá bom? Um abraço pra você e bons estudos. Boa sorte. Falou! E aí E aí E aí E aí